Música Alô Pernambuco das praias das pontes do Solzão Olha ela aí na área que é ano de eleição Sempre de dois em dois anos chega a hora de votar E a urna vai aos quatro cantos onde o eleitorado está Viemos aqui para a estação Recife No centro da cidade, na estação principal do metrô aqui Para demonstrar ao povo pernambucano Como é fácil relembrar, como é fácil o processo da votação E não é só fácil não Com a urna eletrônica Orgulho da Nação O voto é rápido e ligeiro, que nem passo de freio Música Acredito que para quem quiser participar Principalmente pessoas da minha idade Não vai tomar tempo, já que é algo rápido Música E o povo veio para treinar a votação Cada um com sua cor, raça, credo e gênero E time do coração Eu achei uma ação muito boa É uma iniciativa muito boa do pessoal do TRE Para a gente ter mais prática quando no dia da eleição E é bom a gente saber como é que vai ser o processo da eleição Como vai ser o processo, o especialista está atento para tirar as dúvidas de toda essa gente Mostrando que o processo é seguro e transparente A gente também atua para sanar e para levar a informação correta E para mostrar a segurança do processo eleitoral para aqueles que ainda têm dúvida Eu sou mesária e eu acho interessante essa ação porque muitas pessoas vão votar E lá na hora de votar elas se complicam na hora de botar os números Houve umas inovações aí para pessoas auditivas, para as pessoas cegas Então é uma coisa bastante louvável de contribuição para a democracia Que muitas vezes algumas pessoas dessas até se sentiam privadas de participar da eleição O que é que tu achou aí quando tu mexeu na UNA? Tu ainda não vota, mas tu vai votar depois Achei muito legal votar E foi desse jeito no Recife, na Estação Central Por enquanto foi só teste, mas daqui a pouco é real Esse ano tem eleição municipal No centro, no litoral, interior ou capital O dia da votação é dia 6 de outubro E dia 27 tem mais, se houver segundo turno O dia da votação é dia 7 de outubro Terceira 7 de outubro E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri